Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estudantes belemenses retornam às aulas após férias de julho. Em Altamira, a Casa de Educação Popular promove roda de conversas com representantes do MEC. O jogo de xadrez garante diversão e cidadania. Militares realizam a Operação Terra do Meio no Rio Iriri. 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz começa hoje em Belém. E no quadro de Economia, vamos falar sobre o planejamento financeiro após as férias. Hoje é terça-feira, 5 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da volta às aulas. Estudantes de todo o país retornaram ontem às salas de aula. Após 30 dias de férias escolares, o desafio das instituições de ensino é fazer os alunos se readaptarem à rotina escolar. Alguns alunos aproveitaram para curtir a volta às aulas. Entre os mais novos, o clima era de euforia. Já os jovens focam nos estudos. Concentração total, porque esta é a reta final. Claro, é a reta final, é a fase decisiva. Então, intensificando os estudos cada vez mais, período de férias, aproveitar para estudar, fazendo cursos. Porque é a reta final, é decisivo, né? Após as férias de julho, as escolas preparam a readaptação dos alunos. Devido aos 30 dias de folga, a maioria retorna com dificuldades. A educação infantil é uma adaptação de fato, que a gente chama de adaptação igualmente ao do primeiro semestre. Onde a criança, talvez ela vá chorar, a criança vai querer ficar em casa, ela vai estar muito apegada ainda mais aos pais, aos irmãos. Então, essa adaptação, durante essa semana, a gente observa essa fragilidade da criança. O adolescente e o jovem, ele já vai ser um pouquinho diferenciado. Também é um processo de adaptação, mas o que é que ele mudou nesses 30 dias? Ele quebrou o horário, né? Então, ele dormia muito tarde, ele praticamente trocava a noite pelo dia. Então, essa adaptação, ele de fato quebra o ritmo de estudo. No maternal, os rostinhos sonolentos são inevitáveis, bem como a saudade dos pais. Chegaram duas crianças com um pouquinho de saudade dos pais, né? Até devido à idadezinha deles, eles terem entrado na escola no final do primeiro semestre. Logo houve as férias, aí eles chegaram assim um pouquinho chorosos, mas logo ficaram bem. O jeito é colocar a turma para relaxar com o bom lanchinho. O clima é tranquilo pelos corredores porque o índice de alunos faltosos nesses primeiros dias é grande. Aqui nesta escola, cerca de 1.500 alunos deveriam ter voltado às aulas. O problema é que mais de 20% deles faltaram. Nas salas, as orientadoras acompanham turma a turma para incentivar o retorno à rotina da escola. Com muita fé, com muita tranquilidade, com muita motivação e acreditando que vocês serão o futuro do nosso Brasil. O segundo semestre é mais curto devido a feriados e festas, por isso a preocupação é maior. É um período curto, mas é um período que principalmente aos alunos do ensino médio, eles são um período crucial, porque é o período que faz as delimitações de todos os processos seletivos. É um período que nós terminamos em agosto, o nosso conteúdo programático. A partir de setembro começamos as nossas revisões para os processos seletivos. E, obviamente, que é um período também delicado, por nós termos duas avaliações dentro do nosso sistema avaliativo, mas num período intervalar muito curto, porque o segundo semestre passa muito rápido. Os estudantes do convênio têm consciência e só pensam em um objetivo. Agora o foco é total, agora é um momento decisivo, é agora ou nunca praticamente para a gente. E é aquele momento que a gente está tenso, mas ao mesmo tempo a gente está estudando, está batalhando por aquilo que a gente deseja, o nosso tão sonhado objetivo que é passar no vestibular. E falando em volta às aulas, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém está realizando uma operação com o objetivo de orientar o trânsito no entorno das escolas localizadas no centro da capital paraense. O trabalho acontece no entorno de oito escolas espalhadas pelo centro de Belém. Agentes de trânsito orientam pais para que não parem em fila dupla, de forma a atrapalhar o fluxo de veículos. O objetivo da operação é reduzir a ocorrência de conflitos no trânsito nestas áreas próximas às escolas. Durante a ação são distribuídos materiais educativos sobre o comportamento seguro no trânsito. A operação permanece durante dois dias em cada escola. Termina hoje na Universidade do Estado do Pará o prazo de inscrições para o processo seletivo que vai conceder uma bolsa de mobilidade acadêmica internacional para estudantes de graduação. A seleção faz parte do programa de bolsas ibero-americanas para estudantes de graduação. O estudante selecionado deverá desenvolver seus estudos na Universidade do Porto, em Portugal. E ainda falando de educação, o programa Inglês Sem Fronteiras abriu mais de 9 mil vagas nesta semana para cursos presenciais gratuitos destinados a estudantes de educação superior. Carolina Guimarães tem mais informações. Para concorrer às vagas, o candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado com matrícula ativa em universidades federais que sejam credenciadas como núcleos de línguas. Também deve ser estudante ativo no curso My English Online nos níveis 2, 3, 4 ou 5, cuja inscrição tenha sido validada até 48 horas antes da inscrição no núcleo de línguas. Mas também deve ter cursado até 90% dos créditos da carga horária do curso. O Inglês Sem Fronteiras foi lançado em dezembro de 2012, com o objetivo de melhorar a proficiência de estudantes em inglês e também de garantir mais vagas no programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas em universidades estrangeiras. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E as inscrições devem ser feitas no site do programa até meio-dia, horário de Brasília, da próxima sexta-feira, dia 8 de agosto, e as aulas terão início no dia 18. Entrou no ar hoje um novo programa de ensino à distância sobre educação financeira. É um curso online chamado Finanças Pessoais e Investimentos em Ações. Ele é gratuito e terá um total de 13 horas de aula. Quem tem as informações é Larissa Cristina. Marcos, o curso vai trabalhar temas como dinheiro no dia a dia, a organização financeira, economia e mercado. O objetivo é incentivar a educação financeira e também incentivar aqueles que querem dar o primeiro passo rumo ao investimento no mercado de ações. O curso é online e gratuito. É oferecido pela Bovespa e outros parceiros. Durante a formação, serão oferecidas videoaulas, testes e outros materiais complementares. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E falando de economia, todas as terças-feiras nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. Hoje ele está com Caroline Guimarães e vai falar sobre o planejamento financeiro após as férias. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. O tema de hoje é de grande importância para quem está retornando das férias escolares, para quem não se planejou direito. Não é isso mesmo, Pedro? É, quem está com problema agora não tem outra saída. Ou porque não planejou, ou planejou e não seguiu o planejamento. Então tem que arrumar as contas. Isso você não tem como fugir. Está devendo, o dinheiro, como a gente diz, ele vale no tempo. Uma dívida atrasada hoje é mais barata do que uma dívida atrasada amanhã e depois da manhã e assim em diante. Então você tem que resolver. Está devendo, abusou demais nas férias, é a hora de, como a gente diz, parar para resolver a situação. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006, quem ficou interessado nesse tema. E no caso de quem quer resolver isso, qual é o primeiro passo, como é que tem que fazer? Toda dívida, todo mundo que está devendo, tem que primeiro saber para quem deve, o quanto deve e a importância dessa dívida. O que é isso? Você tem que ser, não tem outro caminho. O caminho inicial é, primeiro saber para quem deve. Então você relaciona todos os seus credores, que aí vai, às vezes, desde a conta de luz, que você gastou dinheiro nas férias e não pagou a conta, até o cartão de crédito, parente que você pegou emprestado, então você seleciona todo mundo que tem dinheiro a receber. Segunda parte, você coloca o quanto você deve para cada um. Terceiro, o quanto custa aquela dívida. Se você deve o cartão de crédito, por exemplo, a taxa de juros é uma. Se você deve uma conta que você não pagou, provavelmente essa conta tem uma taxa de juros menor. Então aí você vai escalonando as prioridades. E óbvio que tem aqueles riscos, por exemplo, taxa de juros que você paga quando você atrasa uma conta de energia elétrica, é muito menor que a do cartão de crédito, mas a energia elétrica corta e você fica. Então você tem que selecionar. Uma vez selecionado, o ideal é que você se antecipe. Não espere entrar no vermelho, a instituição financeira entrar em contato com você, porque quando ela fizer isso, ela já deixou a sua dívida crescer um pouquinho mais, porque para ela é interessante, porque ela ganha dinheiro com quem paga a conta atrasada. Então, por exemplo, está devendo cartão de crédito, vai vencer nos próximos dias, já sabe que não vai pagar, que não tem dinheiro. É muito melhor você, na melhor alternativa, é procurar o seu banco e fazer um empréstimo pessoal. Com certeza a taxa de juros do empréstimo pessoal será muito menor que a do cartão de crédito. O cartão de crédito, dependendo do cartão, chega às vezes 17%, 18% ao mês. O crédito pessoal pode ser, depende do seu perfil, 5%, 6%, 7%. Então, já é muito melhor, às vezes menos, às vezes até 3%, 4%. Se você não tem conta no banco, geralmente as pessoas têm, mas não tem um limite no banco que dê para tomar aquele dinheiro emprestado e pagar a conta do cartão, é muito melhor você se antecipar. Entrar em contato com a administradora do cartão e negociar um parcelamento. Então, saber para quem deve, o quanto deve, o peso daquela dívida e se antecipar. Esse é o passo inicial. Você não tem como fugir disso. Agora, no caso, por exemplo, a pessoa, tudo bem, fazer um empréstimo pode até ser uma melhor opção, mas as pessoas precisam ficar atentas a que empréstimos vão fazer, porque os juros dos empréstimos são mensais. Você tem que considerar o seguinte, não é a taxa de juros simplesmente. É o que a gente fala de o custo efetivo total. Porque, às vezes, quando você faz um empréstimo, está embutido uma série de outras despesas que ninguém conta, às vezes. Então, por exemplo, a taxa de juros é óbvio. O dinheiro custa dinheiro. Mas tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tem mais abertura de crédito. O banco cobra uma série de taxas. Que, às vezes, a soma disso é maior do que o que você pagaria numa renegociação direta com o cartão de crédito. E, às vezes, o valor é tão pequeno que você está devendo, você não tem para pagar, mas não é um valor tão elevado, que é melhor você discutir direto com aquele cartão de crédito e negociar ali, de primeira, logo. Porque o pior não é você dever. Isso não é bom. Mas o pior é você dever não negociar e aquilo virar um bolo. E tem muita gente que sonha, às vezes, com umas soluções que a gente vê que acontece para um e para a maioria não acontece. Não, vou deixar a dívida crescer porque depois eles vão negociar. Vão, vão negociar. Vão dar um desconto. Mas, mesmo com o desconto, o valor será muito maior do que se você se antecipar e negociar desde o início. Então, se antecipe. Isso é a primeira. E sabendo que é a mesma coisa que quem está febril, que vai para a chuva, a garganta vai ficar ruim, vai abusar. O que é que vai fazer depois? Vai ficar sem falar, vai ficar na cama, vai tomar remédio. É a mesma coisa. Se você abusou na hora de gastar, você tem que saber que não adianta simplesmente renegociar. Você tem que renegociar e apertar o cinto. Porque, senão, você vai voltar e fazer outra dívida. Aí vira uma bola de neve que a gente já sabe o resultado. Pedro, muitas pessoas buscam empréstimo para pagar dívidas. Na verdade, é essa famosa bola de neve que você está falando. É porque o que acontece? Muitas vezes é importante e é uma solução. Se você tem uma dívida cara, juros elevados, você toma um empréstimo a juros melhores. É negócio? Às vezes é. Mas algumas pessoas acham que fazem grande negócio. Por exemplo, está devendo no cheque especial em um banco. E o que é que faz? Pega no cheque especial do outro banco para cobrir esse daqui. Está piorando, não está resolvendo. Está tentando abafar uma dívida que ela não vai sumir. Então, muitas vezes, pode sim ser negócio. Mas você sempre tem que comparar uma dívida com a outra. Então, se você tem uma dívida, um cartão de crédito, um cartão de crédito de loja, que normalmente são os que cobram os juros mais elevados, você paga 15%, 16% ao mês, mas o seu banco lhe oferece uma taxa de 4%, 5%, aí é mais negócio. Você quitar o cartão e parcelar no banco. Mas não adianta quitar o cartão, parcelar no banco e estourar o cartão de novo. Ou, como muita gente faz, assim, para fazer uma conta rápida, a pessoa deve R$ 2.000 no cartão. Aí, ao invés de pegar R$ 2.000 no banco para quitar o cartão, ela já pega R$ 2,5, R$ 3.000. Esse R$ 2,5, R$ 3.000, essa diferença já gasta em outra besteira. Ou, outras vezes, pega o dinheiro exato para pagar aquela fatura do cartão. Mas não lembrou que a do mês seguinte, porque tem parcelamento, que é a pior coisa que tem é parcelamento, ele não vai ter dinheiro também para pagar. Então, ele tem que entender a dívida. Ou seja, eu tenho esse mês e mais o próximo mês que eu não consigo pagar. Então, é muito melhor ele negociar logo de uma vez só. Tomar o dinheiro uma vez só no banco, pagar o cartão, deixar o dinheiro para o mês seguinte e pegar exatamente o que precisa. Então, fazendo a coisa direitinho, vale a pena, em muitos casos, criar uma dívida para quitar outra. Agora, Pedro, as pessoas voltaram de férias nesse mês de julho, mas já se planejam para as férias do mês de dezembro, né? E vai passar rápido, porque esse segundo semestre, normalmente, é bem mais rápido. E o Breno de Marituba, por exemplo, ele pergunta com quanto tempo de antecedência eu tenho que me planejar? Eu posso me planejar um mês antes das férias ou mesmo no mês das férias? Eu acho que, primeiro, quem voltou de férias agora e está devendo, esse daí não tem que planejar nada, tem que resolver a vida. E se passar um ano para resolver, não tem que pensar em outras férias. Abusou nessa, vai ter que pagar. Quem ainda não viajou, quer sair em janeiro ou julho do ano que vem, turismo tem uma característica. Quanto maior a antecedência, duas coisas acontecem. Uma, você tem certeza de viajar, porque tem vaga, tem espaço e você consegue preços mais baixos. Então, essas duas pontas. Então, quem vai viajar em julho do ano que vem? Vamos tratar em um ano. Calcule como se você fosse viajar agora, já. Quanto seria o hotel? Quanto seria a passagem aérea? Todas as despesas. Despesa para gastos diários durante a viagem, quem vai para fora do Brasil, seguro, saúde. Então, você soma tudo isso, que já é uma estimativa, e você começa a poupar mensalmente. Quando chegar mais próximo, uns dois, três meses antes da viagem, aí sim você vai e compra. Então, antecedência em turismo é tudo. Agora, a gente tem uma dúvida de um telespectador, o Marcos, do Valdecans. Ele quer, na verdade, orientações suas. Ele quer saber, para entrar em contato com você, como é que pode fazer? Olha, pode... O Marcos, que está perto do Valdecans, já está querendo viajar, já está perto do aeroporto. O Marcos, pode mandar um e-mail, um e-mail pessoal mesmo, que é pedro.rloureiro.com, que eu respondo. Às vezes, não consigo responder no mesmo dia, Marcos, porque são muitos e-mails. Mas eu respondo. Quando não no mesmo dia, no dia seguinte. Pode mandar, que eu respondo sem problema nenhum. Você pode repetir o e-mail? É pedro.rloureiro.com. Pedro, muito obrigada por suas informações. Lembrando que o Planejador Financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras. Por isso, se quiser sugerir temas para a nossa entrevista, pode ligar para o 4006, né Marcos? É isso. 9211. Obrigado, Carolina. Obrigado, Pedro. O governo autorizou a antecipação de metade do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Os beneficiários receberão a quantia, junto com a folha de pagamento de agosto, de acordo com o decreto publicado hoje no Diário Oficial da União. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício correspondente ao mês de agosto. Não haverá desconto de imposto nesta primeira parcela. Segundo a lei, o imposto sobre o 13º só é cobrado em novembro, quando será paga a segunda parcela da gratificação. A maioria dos produtos escolares continua caros na volta às aulas. Nos últimos 12 meses, os reajustes superaram a inflação. A maioria dos produtos escolares neste segundo semestre de 2014 estão mais caros em relação ao mesmo período do ano passado. As pesquisas também constataram que, em relação ao primeiro semestre, os preços se mantêm estáveis. Os produtos que foram destaque em crescimento de preços em relação ao ano passado foram a resma de papel, com reajuste de mais de 37%, variando de R$ 3,49 a R$ 4,50. O pacote de caneta variando de R$ 5,34 a R$ 6,00. Os dias de cera variam de R$ 6,00 a R$ 7,00. Na folha de cartolina, os preços variam de R$ 0,50 a R$ 1,50. Os cadernos também ficaram mais caros, variando de R$ 7,00 até R$ 40,00. Assim como as mochilas, que variam de R$ 40,00 a mais de R$ 200,00. A Operação Lei Seca, no Maranhão, flagrou, no último final de semana, 22 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em São Luís. Os dados foram divulgados pelo DETRAN. Foram abordados 453 veículos e 597 pessoas. Também foram removidos ao pátio do DETRAN 22 veículos, 11 motos e 11 automóveis. Na operação, também foram registrados 184 autos de infração, 8 com pessoas não habilitadas ao volante. Acumular conhecimentos faz toda a diferença na hora do vestibular. O Exame Nacional do Ensino Médio considera muito as questões sociais e atualidades na hora da prova. Por isso, a Casa de Educação Popular em Altamira promoveu uma roda de conversa com um representante do MEC e da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo foi preparar os estudantes da instituição de ensino. A roda de conversa contou com a presença do representante do Ministério da Educação e da Secretaria-Geral da Presidência da República que vieram de Brasília. O objetivo foi levar os educandos a conhecer mais sobre o protagonismo popular, políticas públicas para a educação e a conquista da mulher no espaço social. Nós estamos fazendo um esforço para tornar a participação social como método de governo. Então, eu vim falar aqui com o pessoal sobre isso, sobre quais as políticas que tem sobre participação social, como que o pessoal pode participar. Porque sem o debate com os atores principais, que são os alunos, que são os docentes, a comunidade em si como um todo, os planos não terão sucesso. Então, criar planos e esses planos não serem executados com um debate democrático, não haverá com certeza um sucesso. Segundo a coordenação da Casa de Educação Popular, a roda de conversa faz parte das várias programações da instituição, que também conta com aulas passeio, corujões, simulados quinzenais e sarau das escolas literárias. Além de atuar com alfabetização, ensino de jovens e adultos e possuir a menor mensalidade dos municípios de atuação, a CEP almeja também dar a oportunidade de uma educação de qualidade a quem não consegue arcar com as mensalidades altas dos cursinhos pré-vestibulares. É uma atividade que faz parte do nosso calendário, onde a gente busca contribuir na formação dos nossos estudantes que estão se preparando para o Enem. Nós saímos do espaço formal da sala de aula e procuramos incrementar o processo de aprendizado. Ana Paula faz o primeiro ano do ensino médio e já começou a se preparar para o vestibular. Para estudante, a roda de conversa trouxe novos conhecimentos que farão toda a diferença nessa caminhada rumo à universidade. Eu aprendo bastante, levo muitos conhecimentos e ajuda muito no meu futuro daqui para frente. São várias informações que ficam guardadas e que vão ajudar bastante, não só agora, mas como daqui para frente. Teve início o processo de legalização de 1.250 mototaxistas para a cidade de Belém. Os mototaxistas selecionados serão chamados pela Prefeitura para assinar um contrato de operação do serviço individual e serão encaminhados ao DETRAN para mudança de placa para a categoria aluguel. Os interessados têm 30 dias para fazer o pré-cadastro na sede da CEMOB, na Avenida Júlio César, no bairro de Valdecãs. O edital está disponível no site da Prefeitura, www.belém.pa.gov.br. E você acompanha ainda nesta edição, o jogo de xadrez garante diversão e cidadania. Militares realizam a Operação Terra do Meio no Rio Iriri. O 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz começa hoje em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre meio ambiente. O lixão do Aurá deve funcionar até o final de 2014. Em reunião com o Ministério Público, a Prefeitura de Belém se comprometeu a realizar uma série de ações com os catadores. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o prazo para fechamento do lixão encerrou no último sábado, dia 2, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Prefeitura de Belém afirmou que está concluindo o centro de triagem e a estruturação da coleta seletiva. A previsão é que até dezembro, os catadores do lixão do Aurá sejam remanejados para um aterro sanitário. Durante a reunião de ontem, o Ministério Público recomendou que seja realizada ainda este mês uma audiência pública para prestação de contas sobre as medidas que estão sendo tomadas a respeito do lixão do Aurá. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre lixo de 2012 para 2013, o Brasil registrou seu maior aumento na produção de lixo nos últimos 10 anos. No ano de 2013, o país produziu mais de 209 mil toneladas de lixo diariamente, o que representa 41% de lixo a mais do que no ano de 2012. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a quantidade de lixo descartado é grande, o que pode ser considerado um alerta para a população. O Ministério Público do Pará quer mais campanhas contra maus tratos de crianças nos municípios de Marabá, Nove Pichuna e Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. A recomendação foi expedida para as secretarias municipais de assistência social dos municípios. O objetivo do pedido é que os órgãos divulguem com mais frequência informações sobre os direitos da criança e do adolescente. A intenção é também evitar a prática de crimes sexuais. Os profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social e conselhos tutelares da região também foram alvo da recomendação. O prazo para o ajuste de medidas ainda será acordado. A Fundação Hemopa do Pará completou 36 anos com a marca de mais de 100 mil doadores por ano e comemora o crescimento. A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Hemopa, completou 36 anos com a coleta acima da média nacional. São coletados entre 200 e 250 bolsas de sangue diariamente. Cerca de 100 mil pessoas por ano doam sangue para o Hemocentro paraense, que abastece grandes emergências, maternidades, UTIs e hospitais conveniados com o SUS, em um total de 218 hospitais. De acordo com o Hemopa, a população doadora de sangue no Pará aumentou, superando a média nacional. O Hemopa ainda possui o Centro de Captação de Medula Óssea, é o único banco de sangue de cordão binical da região norte. Qualquer pessoa com boa saúde que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos pode fazer a doação de sangue. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. E o Hemopa fica localizado na Travessa Padre Eutíquio, aqui em Belém, e funciona para a coleta de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 6h da tarde. E aos sábados, para fazer a doação, a pessoa precisa estar bem alimentada. Mais informações pelo Alô Hemopa, no telefone 0800-280-8118. Em Altamira, no Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima é 25 e a máxima 33 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo fica ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 35 graus. Em Carotapera, no Maranhão, o tempo é nublado e com chuva. A temperatura mínima é 25 e a máxima 29 graus. E agora nós vamos falar de esporte. Já começou a distribuição gratuita dos ingressos para o Grande Prêmio Brasil de Atletismo 2014, que acontecerá no próximo domingo no Estádio Olímpico do Pará, das 8h ao meio-dia. Os ingressos estão sendo repassados ao público em um posto de distribuição localizado entre o Detran e o estacionamento do Mangueirão, das 8h às 18h. As escolas públicas interessadas devem entrar em contato com o número 3201-2323. Cada bilhete dará direito ao sorteio de um carro zero quilômetro. Um jogo de concentração. O xadrez é um esporte antigo que garante diversão e ensina cidadania. Um jogo que requer atenção. No tabuleiro com 68 quadrados, brancos e pretos, não há espaço para dúvidas. A peça tocada deve ser mexida. Essa é uma das regras. As regras básicas é a questão do lance possível, não mexer com uma peça e se arrepender e querer mexer com outra. A questão também da observação do tempo. Todos os torneios, o jogador tem um tempo limite para jogar a partida. Ele tem que administrar bem esse tempo para não correr o risco de ele chegar no final apurado, que a gente chama, que é o ponteiro do relógio quase caindo. Outra coisa também é o respeito com o adversário, não menospesar o seu adversário, cumprimentar o adversário antes do jogo. Tudo isso são regras que é interessante no torneio de xadrez. Esse é um jogo de paciência que exige do jogador controle das emoções, atenção, foco, raciocínio e análise. E pode ser praticado em qualquer idade. Não existe uma idade limite para começar. Na verdade, o xadrez, a música, são algumas das artes em que não tem uma idade específica. É uma das artes onde a gente consegue encontrar crianças prodígios, como Mozart na música. No xadrez também tem essas questões. Basta que a criança tenha interesse e tenha vontade de fazer. O xadrez é um jogo antigo que vai além de um passatempo. As habilidades adquiridas aqui servem para a vida toda. Tem vários benefícios, por exemplo, como a questão da concentração, melhora a concentração. Isso aí eu estou te falando porque tem amigos nossos que trabalham em sala de aula e levaram o xadrez para a sala de aula com esse intuito de melhorar a concentração, de melhorar a memória, o raciocínio lógico. É unânime a opinião de que o xadrez melhora a concentração e, consequentemente, o desempenho em disciplinas escolares, como geografia e matemática, por exemplo. Mas os benefícios vão além. Esse jogo de atenção é também um exercício constante de respeito ao próximo. O campeão de xadrez do município de Castanhal conhece bem essa verdade. É um esporte que ajuda muito o jogador. Você desenvolve capacidades que até então eram desconhecidas. Principalmente na parte da leitura, eu acho que ajuda. Na parte da concentração. E de uma forma direta, eu acho que ajuda no respeito, no caráter. Porque para ser jogador de xadrez, você tem que ter muito caráter e respeito. É uma das coisas básicas que são ensinadas para quem está aprendendo. Música A presidente Dilma Rousseff realizou visita oficial ao Estado do Pará. Ela cumpriu agenda nos municípios de Almerim e Altamira. Em Almerim, ela visitou a linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus, que tem cerca de 2 mil quilômetros de extensão e é composta por mais de 3 mil torres. A linha permite a ligação dos estados do Amazonas, Amapá e Pará ao sistema interligado nacional. Em Altamira, ela visitou as obras da hidrelétrica de Belo Monte. A agenda incluiu sobrevoo da usina e caminhadas pelas dependências do empreendimento. Operação Terra do Meio. Desde o dia 23 de julho, o Exército Brasileiro está operando nos municípios de Uruará e Altamira. A operação segue até o dia 9 de agosto. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A Operação Terra do Meio já teve início e envolve 800 militares do Exército Brasileiro de quatro batalhões, que estão atuando em pontos estratégicos do Rio Iriri, na região da Terra do Meio. A operação faz parte do cronograma de instrução do ano de 2014, com o objetivo de treinar a tropa para a realização de operações em ambiente de selva, em quadro de defesa externa. Essa é a operação que nós estamos fazendo de guerra convencional, ou seja, defesa da pátria, que é a nossa missão princípua pelo artigo 142 da Constituição. As forças armadas existem para a defesa da pátria. Então é uma simulação onde um outro país externo ao Brasil teria invadido parte do país e nós teríamos a missão de rechaçá-los, de expulsá-los do país. Além das atividades de adestramento militar, também serão realizadas ações cívicos sociais, com atendimento médico gratuito nas localidades de Banaqui, Porto Maribel, e de Polo Manelito, no município de Altamira. As tropas já se deslocaram em embarcações militares. À frente da operação, o general Estevam Teófilo. Ele ressalta que o treinamento é de extrema importância para a carreira do militar, uma vez que ele fica preparado para desenvolver suas funções e também apto para defender a pátria. Ele vai estar desempenhando a missão princípua dele, a missão para a qual ele foi formado, que é defender a pátria. Então, se ele não treina, se ele não se adestra nisso, se em algum momento ele for chamado a defender a sua pátria, ele não vai saber. Então, essa é a grande importância dos exercícios de adestramento. Estreia hoje em Belém uma peça teatral que pretende esclarecer os eleitores paraenses sobre a importância do voto nas eleições. O espetáculo Ser Cidadão, aliás, Senhor Cidadão, Você é o Patrão, faz parte do projeto Voto Cidadão. A peça será apresentada às 19h, no Auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Estado do Pará. A iniciativa conta com a parceria do SESI, Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Começa hoje a temporada de 2014 do Festival de Ópera do Teatro da Paz. O evento já está em sua 13ª edição e terá como espetáculo de abertura a ópera Mephistófoli, baseada no clássico do escritor alemão Wolfgang de Götet. Baseada no clássico Fausto, do escritor alemão Götet, Mephistófoli, vem contar a história de luta do bem contra o mal. A ópera escrita por Arrigo Boito abre o 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Nós vamos ter no Teatro da Paz o Mephistófoli, do Boito, que há mais de 50 anos, mais de meio século, portanto, não é levado no Brasil. Vêm, inclusive, oito jornalistas do Sul, especialmente para assistir o Mephistófoli, porque eles mesmos de lá nunca viram. E assim, o final do Mephistófoli, quando a alma do Fausto é salva pelo Senhor, que manda os seus anjos salvar das garras do demônio, a alma de Fausto, é também um momento de uma emoção ilimitada dentro do teatro, para todas as pessoas que estão ali dentro, amantes ou não da arte lírica, católicos ou não católicos, porque é uma coisa indescritível o grau de emoção que a música assume para interpretar esse momento espiritual da salvação da alma do Fausto, conhecer o pecado, pecou, mas foi salvo pelo Senhor, pela sua alma boa, pela sua formação e o diabo perde, mas essa batalha e o bem vence o mal. Fundada em 15 de fevereiro de 1878, o Teatro da Paz mantém em sua imponente construção a riqueza herdada do período áureo da borracha. Hoje, ao receber um festival deste porte, continuam encantando pessoas em todo o mundo. A importância do Festival de Ópera do Teatro da Paz é retomar uma grande tradição que vem do século passado e para o início do século XX, e retomada desde 2012, se consolidou. Estamos na 13ª edição deste festival, com o público respondendo sempre com muita emoção. O Festival de Ópera traz isso, traz essa dimensão cultural a mais para o nosso povo. O Festival de Óperas do Teatro da Paz reúne espetáculos consagrados e este ano traz muitas novidades. Os maiores destaques da programação são Mephistófeles, dia Rigoboito, dia 5, quinta-feira, dia 7, sábado, dia 9. Depois do Mephistófeles, vamos ter uma noite em homenagem ao jazz americano e teremos um programa duplo nesse dia. Um poema coreográfico, um americano em Paris, e depois do intervalo, a ópera curta do Gershwin, Blow Monday. E depois dela, ainda vamos ter homenagens ao Gershwin em forma de canções jazzísticas. No dia 24, ainda desse mês, temos o concerto desse jovem paraense que triunfou na Europa e nos Estados Unidos, o Atalayan. Depois passamos para o mês de setembro, logo no dia 4, temos um concerto em Santo Alexandre, celebrando os 150 anos de Richard Strauss. Depois temos, de novo, em dose dupla, o Atalayan, na Igreja de Santo Alexandre, sempre às 8, no dia 7 de setembro, um domingo. Depois partimos, ainda no mês de setembro, para o ápice, na minha opinião, do festival, que é o Otelo do Verde. Está lá no Teatro da Paz no dia 20, 22 e 24. Depois disso, dia 27, tem o grande encerramento ao ar livre do festival. O palco armado em frente ao Teatro da Paz, para que o público possa ali. E a Orquestra Sinfônica, o coro do teatro, os solistas do festival e vários solistas paraenses se apresentam para esse público numa grande despedida desse festival de 2013, que a gente procura imprimir em todos os anos do festival e que este ano de 2013 está atingindo realmente padrões excepcionais de qualidade artística. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho